as informações. Boa tarde, Thiago. Tudo bem, Abel? Um abraço a você e a todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Corinthians fez há pouco aqui, último treino já se preparando para essa partida contra a Ponte Preta. Corinthians está embalado, já são cinco vitórias seguidas no Campeonato Paulista. Tem a melhor campanha no Paulistão, 18 pontos, é o líder do Grupo A. Mas o Fábio Carilli ainda não sabe exatamente qual é o time que enfrenta a Ponte Preta amanhã. Isso porque a gente sabe, os jogadores estão bastante desgastados fisicamente, os titulares hoje sequer vieram a campo, ficaram ali dentro da academia fazendo um trabalho de fortalecimento físico. E aí o Carilli dividiu os jogadores reservas aqui em dois times, mas por enquanto não deu muitas pistas. O Paulo Roberto, volante, é um dos jogadores que deve ser titular porque o Gabriel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí eu perguntei para o Paulo Roberto se o Carilli já passou o time para ele. Vamos ver o que ele disse. Passou para a gente estar preparado, né, meu? Tanto eu quanto Camacho, Felipe Basso. Então, eu estou preparado. Caso eu vá jogar de titular, eu vou dar meu máximo. E se for para ficar no banco e esperar também, eu vou estar preparado. Tá aí. A gente sabe, o Corinthians divulgou há pouco a lista dos relacionados. Pablo e Romero sequer viajam para Campinas. E depois, rapidamente, o Carilli conversou com a gente aqui depois do treino. Só garantiu dois jogadores, apesar do mistério ali do Paulo Roberto. Cássio no gol e o próprio Paulo Roberto no meio-campo. Os outros ainda ele precisa conversar com os jogadores e aí sim decidir a equipe. Tá certo, Abel? Valeu, Thiago.